Fibromialgia são dores emocionais. E eu não falo isso, que são dores emocionais assim, sabe? De qualquer jeito. Eu falo com causa. Eu sei que é. Por quê? Porque todas as minhas clientes, todas, não é uma, não é duas, não, são três. São todas. Que eu já tratei, que eu já cuidei com fibromialgia, quando eu estudo o cliente, quando eu faço o iceberg, eu vou lá olhando, 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 o que eu encontro? Eu encontro um núcleo gerador. Existe um núcleo gerador daquela dor. Por quê? Porque essa dor, ela não existia. Ela não existia na vida da pessoa. Ou seja, ela não nasceu com aquelas dores terríveis. Não nasceu. Ela viveu lá, enquanto menina, enquanto moça, adolescente, com 20 anos, 20 e poucos anos. Opa, peraí. 20 mais 30 dá 50. Se ela tem quase 60, será que foi com 25 anos? Será que foi com 26, 27, 28 anos de idade? Que alguma coisa aconteceu na vida dela que ela não conseguiu digerir? Muito provavelmente. Então, durante a conversa com o seu cliente, você vai... Sabe aquela brincadeira? Vamos trazer um pouco de humor, né? Eu sei que fibromialgia é duro. A brincadeira do tá quente, tá frio. Esse professor é maluco, né? Falando um assunto tão sério, ele vai contar piada agora. Mas escreve aqui. Se você escrever, você não vai esquecer. Brincadeira do tá quente, tá frio. Escreve. Escreve aqui nos comentários. A brincadeira do tá quente, tá frio. Vamos lá. Escreve aí. Quem é muito novinho hoje em dia, né? Não sabe dessas brincadeiras. Mas eu, como eu sou quase um sessentão, tenho 58, 56, 58. Enfim. Eu, quando eu era moleque, a gente brincava. Tá quente, tá frio. Nunca desconta. Escondi um negócio ali. Tá quente, tá frio. Tá quente, tá frio. Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam aí. Escreva todo mundo. Escreve todo mundo aí. A brincadeira do tá quente, tá frio. O que tem a ver isso, professor? Com reflexologia e com fibromialgia. Esse professor é maluco. É doido. É, eu tô meio doido. Mas as minhas doidices dão certo, sabia? Eu tenho certeza que você não vai esquecer essa aula. Por quê? Porque eu trouxe uma lembrança gostosa pra você. Uma lembrança da sua infância, das suas brincadeiras e tal. A meninice, enfim. Legal? Então, a brincadeira do tá quente a frio é quando o seu cliente, por exemplo. O seu cliente tem fibromialgia. Seu cliente sofre com fibromialgia, por exemplo, há 20 anos. No... Ó, essa parte aqui da aula que eu tô passando aqui pra você hoje. Anota. Você não deve fazer isso na primeira sessão. Você anotou? Anotou? Legal. Não anotou? Então, anota, criatura. E essa brincadeira do tá quente, tá frio, você não deve fazer no primeiro dia de atendimento. Não deve fazer. Por quê? Porque você vai entrar num campo minado. São muitas emoções que são afloradas. Tá? Então, o tá quente, o tá frio, você não faz na primeira sessão. Beleza? Então, anotou aí. Tô dando... Olha, dicas poderosas pra você. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar uma situação hipotética, tá? Que eu já peguei algumas vezes no meu espaço terapêutico e eu não vou falar o cliente que foi. Tá? Pra não expor o cliente. Porque é um assunto deveras chato e dolorido. Chato e dolorido. Por exemplo, a cliente sofre aí com 15 anos de fibromialgia. Aí, quando a gente faz a brincadeira do tá quente, tá frio, o que que é? 15 anos? Então, você vai perguntar pra cliente. Ah, 16, 17 anos atrás, aconteceu algo que não caiu legal? Então, pergunta difícil, hein? Que pergunta, Roberto, que pergunta é essa, Roberto? Pois é. A pessoa... Essa pergunta, ela é muito profunda. E pra você poder fazer essa pergunta, o nível de confiança do seu cliente para com você tem que estar lá em cima. O nível de confiança, o nível de entrega do seu cliente para com você tem que estar lá em cima, lá nas alturas. Por isso que você não deve fazer isso na primeira sessão. Porque na primeira sessão, o seu cliente mal te conhece. Ou ele veio por indicação de alguém, mas até então você não atendeu ele. Ah, Alguiano, minha amiga me indicou porque o senhor é muito bom, o senhor... Tudo bem, legal, já tenho uma carta de crédito com ela. Mas ela, por enquanto, não passou pela terapia comigo. O que que eu faço? Eu, Roberto, eu vou, faço lá um protocolo, aquele protocolo tipo pronto-socorro, para aliviar a dor dela, deixar ela encantada.